Ei, novinha, você não me diz agora, ó, eu tô estourado, chupa papai Marcinho Oliveira, em ritmo de forró Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Lá na escola você só dava moral, aos playboyzinhos, tudo se achando tal Eu fazia de tudo pra chamar sua atenção, você só me esnobava, minha moral era no chão Agora que eu gravei o meu CD, minha música estourou, cê pega a fila pra me ver Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Marcinho Oliveira, em ritmo de forró Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Lá na escola você só dava moral, aos playboyzinhos, tudo se achando tal Eu fazia de tudo pra chamar sua atenção, você só me esnobava, minha moral era no chão Agora que eu gravei o meu CD, minha música estourou, cê pega a fila pra me ver Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Ei, 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 novinha, eu tô estourado, tô pipocado Ei, 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 novinha, periguete igual você, o meu carro anda lotado Pensa no cabra desmatelado, que é cachorro descarado, em quem gosta de cabaré Pensa no caboclo da zoeira, que vive na bagaceira, joga pra cima e vem Eu quero é curtir, quero me embriagar, eu quero é beijar na boca, eu quero desmatelar Quero tomar cachaça rodeado de mulher, vou botar puta pra dentro e vou fechar o cabaré Eu quero é curtir, quero me embriagar, eu quero é beijar na boca, eu quero desmatelar Quero tomar cachaça rodeado de mulher, vou botar puta pra dentro e vou fechar o cabaré Vem cá minha bonitinha, vem cá meu coração, me beija minha boca, me mata de tesão Vem cá minha bonitinha, vem cá minha descarada, bote a cerveja gelada na mesa e não diga nada Vem cá minha bonitinha, vem cá meu coração, me beija minha boca, me mata de tesão Vem cá minha bonitinha, vem cá minha descarada, bote a cerveja gelada na mesa e não diga nada Marcinho Oliveira, um cabra desmantelado Pensa no cabra desmantelado, que é cachorro descarado e que gosta de cabaré Pensa no caboclo da zoeira, que vive na bagaceira rodeado de mulher E pensa no cabra desmantelado, que é cachorro descarado e que gosta de cabaré Pensa no caboclo da zoeira, que vive na bagaceira Eu quero é curtir, quero me embriagar, eu quero é beijar na boca, eu quero desmantelar Quero tomar cachaça rodeada de mulher, vou botar puta pra dentro e vou fechar o cabaré Eu quero é curtir, quero é beijar na boca, eu quero desmantelar Quero tomar cachaça rodeada de mulher, vou botar puta pra dentro e vou fechar o cabaré Vem cá minha bonitinha, vem cá meu coração, me beija minha boca, me mata de tesão Vem cá minha bonitinha, vem cá minha descarada, bota cerveja gelada na mesa e não diga nada Vem cá minha bonitinha, vem cá meu coração, me beija minha boca, me mata de tesão Vem cá minha gostosinha, vem cá minha descarada, bota cerveja gelada na mesa e não diga nada Vem cá minha bonitinha, vem cá minha descarada, bota cerveja gelada na mesa e não diga nada Portal da sofrência ponto com É moral Todo dia quando você passa eu te vejo, me dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma obra linda, parece obsessão, é uma obra linda, Deus do céu, tentação E nesse rebolado, no gingado da cintura, fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Ai eu me pego loucamente apaixonado, quero dançar com você Vem, vem, vem dançar, vem se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem, vem se apaixonar, vem, vem namorar Todo dia quando você passa eu te vejo, me dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa linda, parece obsessão, é uma coisa linda, Deus do céu, tentação E nesse rebolado, no gingado da cintura, fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Ai eu me pego loucamente apaixonado, quero dançar com você Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vem se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem se apaixonar, vem, vem namorar Xiii, achei uma sandália quarenta e seis, sei não, viu? Ai, papai Mas sim, Oliveira Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber demais Descobri que minha mulher tá me passando pra trás Cheguei em casa mais cedo, quase que morri de susto Encontrei a prova do crime, ali no criado mudo De quem é, de quem é essa sandália quarenta e seis Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez De quem é, de quem é essa sandália quarenta e seis Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez Eita, eu acho que eu sou corno, eu tô levando é gaia Olha que mulher bandida, eita que mulher safada Eita, eu acho que eu sou corno, eu tô levando é gaia Olha que mulher bandida, eita que mulher safada Ai, papai, sandália quarenta e seis, sei não, hein? É Marcinha Oliveira, em ritmo de forró Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber demais Descobri que minha mulher, tá me passando pra trás Cheguei em casa mais cedo, quase que morri de susto Encontrei a prova do crime, ali no criado mudo De quem é, de quem é essa sandália quarenta e seis Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez De quem é, de quem é essa sandália quarenta e seis Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez Eita, eu acho que eu sou corno, eu tô levando é gaia Olha que mulher bandida, eita que mulher safada Eita, eu acho que eu sou corno, eu tô levando é gaia Olha que mulher bandida, eita que mulher safada Eita, sandália quarenta e seis, sei não, viu? Imagina o estrago que esse cara fez É Marcinha Oliveira, em ritmo de forró Eita, eu acho que eu sou corno Portal dassofrencia.com É moral Essa mulher É, é uma bandida Bagunçou a minha vida E eu não sei o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou pra correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Ei, mulher bandida Bagunçou a minha vida Agora eu não sei o que fazer Tô apaixonado por ela É Marcinha Oliveira Em ritmo de forró Essa mulher É uma bandida Bagunçou a minha vida E eu não sei o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou pra correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter E ela também quer me ter Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter E ela também quer me ter É Marcinha Oliveira Ô mulher bandida Portal da sofrência ponto com É moral A dança da mãozinha foi na Bahia Que surgiu Surgiu na swingueira Todo mundo já curtiu Marcinha Oliveira Não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira E joguei ela pro forró E a dança da mãozinha Foi na Bahia Que surgiu Surgiu na swingueira Todo mundo já curtiu Marcinha Oliveira Não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira E joguei ela pro forró Mas se você quer viajar Nessa alegria Venha comigo No dança da mãozinha E se você quer viajar Nessa alegria Joga pra cima Na dança da mãozinha Tchau, 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 tchau E aí A toça da mãozinha foi na Bahia que surgiu Surgiu na swingueira, todo mundo já curtiu Mas se a Oliveira não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira e joguei ela pro forró E a dança da mãozinha foi na Bahia que surgiu Surgiu na swingueira, todo mundo já curtiu Mas se a Oliveira não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira e joguei ela pro forró Mas se você quer viajar nessa alegria Venha comigo na dança da mãozinha E se você quer viajar nessa alegria Joga pra cima na dança da mãozinha Quebra E a dança da mãozinha foi na Bahia que surgiu Surgiu na swingueira, todo mundo já curtiu Mas se a Oliveira não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira e joguei ela pro forró E a dança da mãozinha foi na Bahia que surgiu Surgiu na swingueira, todo mundo já curtiu Mas se a Oliveira não deu ponto sem dó Peguei a brincadeira e joguei ela pro forró Mas se você quer viajar nessa alegria Dança comigo na dança da mãozinha E se você quer viajar nessa alegria Dança comigo na dança da mãozinha Mas se você quer viajar nessa alegria Joga pra cima e venha da mãozinha Joga pra cima e venha da mãozinha Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para É assim na chá, 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 chá É assim na xereré É assim na xoxoxota Nesse porrozão nós manda Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Marcinho Oliveira Marcinho Oliveira Cheguei papai Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para É assim na chá, chá, chá É assim na xereré É assim na xoxoxota Nesse porrozão nós bota É assim na chá, chá, chá É assim na xereré É assim na xoxoxota Nesse porrozão nós manda Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do meio que é tirotei Sai do meio que lá vai bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala, nós não para Música Portal dassofrencia.com Todo dia eu vou pra calçada No mesmo horário pra vê-la passar Mas ela, ela só me snob E vira de lado só pra não me olhar E todo dia eu vou pra calçada No mesmo horário pra vê-la passar Mas ela, ela só me snob E vira de lado só pra não me olhar Já tentei de tudo pra te contestar Menina linda, só quero te amar Já me mandei flor e já fui lá cantar Adriana, deixa eu te beijar Adriana, deixa eu te amar Oh, Adriana, só quero te amar Adriana, deixa eu te amar Adriana, só quero te beijar Oh, Adriana, deixa eu te amar Todo dia eu vou pra calçada No mesmo horário pra vê-la passar Mas ela, ela só me snob E vira de lado só pra não me olhar E todo dia eu vou pra calçada No mesmo horário pra vê-la passar Mas ela, ela só me snob E vira de lado só pra não me olhar Já tentei de tudo pra te contestar Menina linda, só quero te amar Já me mandei flor e já fui lá cantar Adriana, Adriana, deixa eu te amar Adriana, deixa eu te beijar Adriana, só quero te amar Adriana, deixa eu te amar Adriana, só quero te beijar Adriana, deixa eu te amar Adriana, só quero te beijar Mas eu continuo tentando, o meu encanto não pode acabar Por quê? Porque só me entrego quando essa mina eu conquistar E todo dia eu vou pra calçada, no mesmo horário pra vê-la passar Mas ela, ela só me snob e virar de lado só pra não me olhar Já tentei de tudo pra que eu te conquistar Menina linda, só quero te amar Já lhe mandei flor e já fui lá cantar Adriana, deixa eu te beijar Ô Adriana, deixa eu te amar Adriana, só quero te beijar Adriana, deixa eu te amar Adriana, só quero te beijar Ô Adriana, deixa eu te amar Portal dassofrencia.com Ei molequinha, se liga nesse babado Eu tô sabendo que esse cara é viado Não tem o preconceito e nem demagogia Será verdade que esse sapo virou gia? Eita, olha o tamanho da jamanta Será possível que essa coca virou fanta? Ele só anda de carro, ele não anda de pé Mas desconfio que esse carro só dá ré Tô te contando, mas não gosto de fofoca Fiquei sabendo que ele gosta de mandioca Ele é viado, ele é viado E dá pra ver no jeito do rebolar Ele é viado, ele é viado Quando ele passa, todo mundo grita Ele é viado, ele é viado E dá pra ver no jeito do rebolar Ele é viado, ele é viado Quando ele passa, todo mundo grita Olha, eu não tenho preconceito, viu? Mas pelo jeitinho, sei não Ei, molequinho, se liga nesse babado Eu tô sabendo que esse cara é viado Não tenho preconceito, ele tem magogia Será verdade que esse sapo virou gia? Eita, olha o tamanho da jamanta Será possível que essa coca virou fanta? Ele só anda de carro, ele não anda de pé Mas desconfio que esse carro só dá ré Tô te contando, mas não gosto de fofoca Fiquei sabendo que ele gosta de mandioca Ele é viado, ele é viado E dá pra ver no jeito do rebolar Ele é viado, ele é viado Quando ele passa, todo mundo grita Ele é viado, ele é viado E dá pra ver no jeito do rebolar Ele é viado, ele é viado Quando ele passa, todo mundo grita Ele é viado, ele é viado E dá pra ver no jeito do rebolar Ele é viado, ele é viado Quando ele passa, todo mundo grita Ele é viado, ele é viado Ele é viado, ele é viado Ele é viado, ele é viado Obrigado.